O turminha, então o floquinho da patroa ficou chique, dei mal ajeitado agora cedo no carburador, umas coisinhas ali, marcha lenta, tá tinindo, parece carro zero. O turminha, esse carro ele não dava marcha lenta, não sei se vocês lembram no último vídeo que o Leandrinho chegou aqui e o carro tava falhando e desligava sozinho, eu dei um trato, agora eu deixei ele esfriar, ele tava quente, regulei e deixei ele esfriar, agora eu vou dar na partida lá, sem acelerar, sem fazer nada, eu quero ver se ele pega e fica ligado, né? Vamos ver, vamos fazer como o Oscar Raiz fazia mesmo, aqui esse chevrolezão antigo, ó. Não deu certo, não sei o que será, não, você vai apanhar, acho que ele afogou, eu já te avisei, não, mas já falhou, já não deu certo, eu achei que tinha ficado sensacional, mas não ficou não, vamos ver, eu vou pisar fundo aqui, ele deve estar afogado. Não, ele tava afogado, pode ser, o que que acontece com o carburador? Ah, não, às vezes a agulha não tá vedando 100%, ele fica gotejando, aí ele afoga, mas é gotinha, é gotinha, só que ele afoga, aí você tem que pisar até embaixo, ele desafoga, ó, tá um reloginho agora, perto do que tava, tá a zero quilômetro, é só essa, essa falhada que deu aí, mas... Cuidado, chicotes pra lá, hein? Ó, 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 meus pés tá pra fora, que eu não vou pisar acelerador, nada, ó. Tá vendo? É isso aí que eu queria, mas ficou bom. Tá bom. De zero a dez, vou dar uma nota, oito e meio, oito e meio tá ótimo. Bom, os vidros ficou sensacional, tudo ficou bom, tá tudo funcionando direitinho agora, agora a patroa tá tranquila, tá licenciadinho, tá tudo em ordem esse carrinho aqui, dá até pra viajar com ele. Ô, turminha, depois eu vou contar uma história aí, aquele vídeo que eu peguei, um vídeo antigo, até muita gente achou que o vídeo era, que eu tinha gravado aqueles dias, não é? Vida pra cá, por causa da claridade. Aquele vídeo que vocês viram lá, que eu tô do lado da moto, é, aquele vídeo é antigo, é de uns quatro anos atrás, muita gente assistiu, tem muito comentário lá, eu acho que cem por cento das pessoas que comentou gostou muito daquele vídeo, então eu vou ver se eu começo a... é, eu fazia muito no começo do canal, às vezes contar uma história, às vezes ajuda, ajuda muita gente, é que nem eu falo, eu não quero servir de exemplo pra ninguém, mas às vezes alguma coisa que eu acabei fazendo, que funcionou, às vezes pode servir pra muita gente, então, eu vou, depois eu vou contar uma historinha, é, porque o carro tá aqui, eu lembrei dos negócios, então, eu vou, assiste o vídeo até o final aí, é, a gente vai só acabar de arrumar, graças a Deus, só falta aquela caixa, vou parafusar esse compressorzinho aqui agora, ó, da Pressure, naquele canto lá, perto da banca, e dar uma catada no resto aí, daqui a pouco eu já vou, isso, eu vou contar uma historinha aí, o que que aconteceu, e daí vocês vão entender o porquê, que eu fico até meio emocionado, mas vocês vão entender. E aí 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 Turminha, esse compressorzinho da apressura aqui é sensacional, ele não tem reservatório, é uma peça pequena, leve, dá até para você parafusar na garagem de casa, ó. Olha o modelinho dele aqui, ó, Smart Air Hobby, bom, dá uma filma aqui tudo aqui, ó, mais fácil. Aí, ó, se vocês quiserem, tem na loja do Mecânico, também tem meu cupom de desconto aqui na descrição, deixa eu mostrar como é que ele funciona, eu ligo aqui, ó, já sai ar aqui, ó. Outra coisa legal também, isso aqui, ó, ó, travou, agora eu quero que, que nem uma trena, ó. Guardou, e aí tem o lugarzinho para você prender as pecinhas aqui. Vamos supor, eu quero encher o pneu da Belinona. E aí E aí Guardar a mangueira Esse aqui é o mais sensacional Bom Esses acessórios é tudo da Pressure Também tem tudo lá na loja da mecânica Bom turminha Então é isso aí Tá no lugar lá do danadinho Agora é só limpar essa bagunça Sempre E é isso aí Arrubamos tudo né Essa caixa é coisa da Belina Que eu vou Eu vou ver o que eu faço com isso aqui Que eu tenho umas peças de limpador de para-brisa Que eu preciso ver se vai dar certo lá Não sei se eu vou conseguir pôr A original de novo lá dentro Bom Já tá chegando a hora dela Não sei os próximos vídeos aí Vocês já vão ver lá mexendo nela As máquinas já tá quase tudo ligado Faltam uma coisinha ou outra só E tem umas bagunças lá de fora Mas eu não quero pensar nisso agora Depois nós arrumamos aquilo E é isso aí Vamos armoçar Deixa eu só te falar uma coisa Tem umas pessoas perguntando se você vai pintar a parede Não vou pintar Vai ficar assim mesmo Eu só vou passar um produto do lado de fora Para parar de penetrar a água Mas o problema de penetrar a água é o seguinte Tem umas frestas de bloco Que não foi enchido de cimento Então olhando do lado de fora Você vê a fresta Então a água entra pela fresta E umedece o bloco Por isso que tá acontecendo isso Então o que que eu faço Eu passo tipo uma massa corrida acrílica Tapo todos os furos E passo uma mão de tinta de novo Aí acabou Já era É por causa das frestas que tá umedecendo Porque o bloco é que nem uma esponja né Você joga água aqui Ele puxa a água que nem uma esponja Então não tem jeito Mas eu dou um jeito Isso é coisa fácil E do resto é isso aí Ficou bom Ficou espaçoso agora Tudo arrumadinho Ficou espaçoso Você vê Eu vou tomar uns dois carros ainda aqui Se precisar Irmão o elevadorzão Foi uma coisa maravilhosa Esse elevador né É isso aí As peças da Belenona Já tá tudo aqui no carrinho Bom É isso aí Nós vamos almoçar E daqui a pouco nós voltamos Tá bom Turminha Bom Vamos já ir direto ao assunto Aí Vamos Mas deixa eu só mostrar O bolota aqui primeiro Para quebrar o gelo um pouco Olha É que ele perdeu O sofá dele É o sofá Agora ele vem aqui A primeira coisa que ele faz É procurar a caixa dele né É Tadinho Ô turminha É o seguinte Quem sou eu Para dar conselho Para alguém Não sou ninguém Mas é que nem Eu sempre vejo aí nos vídeos Que nos comentários Vocês falam Ô você me ajudou muito Com aquela ideia Com aquele seu pensamento Né Com alguma coisa Que eu acabei falando Num vídeo E ajuda as pessoas né Então é por isso Que eu De vez em quando Eu vou acabar fazendo um vídeo assim Que vocês pediram muito Né Naquele vídeo Né Aquele vídeo mais antigo Que eu repostei ele de novo Acho que deve ter uns mil comentários lá Até perdi a conta É Então O que que acontece Eu já Já estava meio inspirado Por causa desse carro aqui Que a história Entra esse carro Na história né O que que acontece Quando a gente comprou Esse carrinho aqui Quem não assistiu O último vídeo Eu com a patroa Conversa Falando sobre ele Que faz 15 anos Que a gente tem ele Que eu levava as crianças Para a escola Eu que fazia tudo A patroa não dirigia Então a patroa acabou É Tinha carta de motorista Tinha tudo né patroa Tinha Mas não dirigia Só que nunca dirigiu Então ela tinha medo E A belina Tinha a belina gigantesca Era muito grande E a gente tinha um dinheirinho Para comprar um carro Daqui a pouco No desenrolar da história Eu acho que vai fazer muito sentido E vocês vão entender o porquê Que eu estou comentando Sobre tudo isso Então O que que aconteceu Eu falei Patroa Vai estudar de novo Então ela fez aula particular De direção De novo Eu Ensinava A instrutora Ensinava Ela pegou o jeito Falou Não estou preparado Pode comprar um carro E na época A gente tinha Dinheiro para tirar um carro zero Né Tinha condição De tirar um carro zero Mas eu sempre Quando eu vou dar um passo Eu acho que é aí Que entra a história Que eu acredito Que pode ajudar muita gente Que faz um pouco de sentido Eu Vocês sabem Vocês sabem que eu não tenho estudo Eu não tenho Eu sou aquele chucrão Memo De Bicho do mato Chucro Mas eu sempre Colocava a cabeça Para Para funcionar Sempre quando ia dar um passo Eu pensava muito antes Então O que que eu pensei Vamos comprar um carro zero É o sonho De qualquer um Ter um carro zero Eu acredito Que é o sonho De todo mundo Que está vendo esse vídeo É ter um carro zero Eu nunca tive Tenho agora O tubarão Que é um carrinho muito bom Mas não é zero também Mas na época A gente Cogitou a ideia De tirar um carro zero Porque já tinha A nossa casa própria Não pagava mais aluguel Tinha o dinheirinho Já guardado Já tinha condição De até financiar um pouquinho E tal Para inteirar o resto Mas daí É que não vai E aí já entra A razão Eu Fico sempre naquela Guerra entre Coração E razão Coração e razão A patroa já é mais coração E eu sou mais razão Eu falo Não vamos Vamos conversar Vamos E eu sempre Quando a patroa Às vezes ela quer fazer Alguma coisa Eu falo Senta aqui Vamos fazer uma continha Vamos fazer uma continha Eu sou o homem da continha Então Sempre É Então o que eu pensei Um carro zero Como que funciona Um carro zero É caro Um carro zero No Brasil É uma fortuna O IPVA De um carro zero É muito caro Seguro Não tem como você andar Com um carro zero Sem seguro Você não vai arriscar Perder uma fortuna Num acidente Num roubo Seja o que for Então você tem que pagar seguro Que também não é barato Então eu fazendo Todas essas continhas Que eu já É que nem eu sempre falo Nos vídeos Vocês sabem Que eu sou daquele Que guarda um dinheirinho Compre um terreninho Constrói uma casinha Aluga Então nesse caso Do carro zero Foi a mesma coisa Falei Patroa Dá pra nós comprar Um terreno Com esse dinheiro Vai comprar um carro zero Esse carro saiu Da loja Desvaloriza Depois a gente vai ter Uma despesa gigantesca Pra manter esse carro As IPVA Todas aquelas coisas Segura Tudo E o terreno não Comprou Pagou Transferiu Tá lá Ninguém mexe Só valoriza Então foi esse pensamento Que eu tive Vamos comprar um carrinho Veio Bão Bem conservadinho Tanto é que você vê Um carro que rodou 15 anos Sem dar dor de cabeça Eu gosto dele Eu também adoro Eu adoro esse carro Eu adoro E eu já falei pra você Que nós nunca vai vender esse carro É, eu sei Você falou que se comprar outro Vocês vão Vai ficar de relíquia Vai Não tem loja que a gente vender Eu sei Então vai E outra coisa Não, e outra coisa Se for comprar outro Não vai ser um carro zero também Sim, sim Porque nós já conversamos sobre isso Porque que nem eu sempre comento Eu não viajo com o carro Eu quero um carro O carro que eu uso É só pra andar Transitar na cidade Eu nem pego estrada É uma utilidade Sim É uma utilidade É uma coisa que Muita gente pensa No status De ter um carro zero Trai uma credibilidade Pra pessoa Sei lá Eu não entendo muito Dessas coisas Porque eu sempre fui desse jeito Sempre fui simples Assim E nessa história Do carro zero Foi a mesma coisa Eu falei Vai ter muita Mais utilidade Na nossa vida Um terreno Fazer mais uma casinha Do que um carro zero Se esse aqui Leva aonde precisar Vai levar e trazer Aonde precisar Um carrinho Usadinho Não paga IPVA Não paga seguro Eu nunca gastei um centavo Com seguro Na minha vida Raros carros Que eu pago IPVA Da nossa frota inteira Da nossa frota inteira de carro Só paga IPVA do logo Do tubarão Só Sim E outra coisa Não que a gente esteja criticando Quem gosta de comprar carro novo Pelo amor de Deus Cada um vive a vida Que quer viver Não é isso É a opinião nossa É a nossa vida Justamente Eu sempre falo Quem sou eu A gente não está aqui para ensinar ninguém Não Quem sou eu para dar conselho Quem sou eu para É só uma conversa Nós estamos tendo uma conversa É a minha experiência É a minha vida Da minha família Da patroa Das crianças Então Não estou aqui para ser exemplo para ninguém Não quero ser exemplo para ninguém Estou falando que de repente A minha experiência de vida Pode ajudar alguém Porque o que acontece Deixa eu só contar um pouquinho Para vocês entenderem O porquê que Eu sempre tomo essas atitudes Porque a minha mãe Já voltando a falar dela Que Deus eu tenha A minha mãe Ela vendeu um terreno Para comprar um carro E não era pequenininho Eu e meus dois irmãos Era pequenininho Ela vendeu um terreno Que era a nossa esperança De ter uma casa própria Já naquela época Ela vendeu o terreno Comprou um carro E acabou Ficando sem nada E pagando aluguel Até o último dia da vida dela Então pode ser que Isso é uma experiência Que eu senti na pele E hoje eu estou passando Para quem está assistindo E que nem eu falo Às vezes você não precisa sentir na pele Tudo isso daí Você pode usar exemplos Que você vê por aí Para dar um rumo Para a sua vida Não é que eu entendo Das coisas Eu não sei de nada Eu só estou dizendo Que pelas continhas Vamos voltar nas continhas De novo Para ficar um vídeo Mais bem humorado Para não começar A aparecer tristeza Aqui no meio Senão daqui a pouco Eu já fico emocionado Começo a chorar Então vamos na continha Que continha que eu fiz A gente compra um carrinho velho Compra outro terreninho Desse terreninho lá Com a economia Que a gente vai fazer A gente começa a comprar Um materialzinho de construção Que nem eu sempre falo Que é eu mesmo Que vou lá E taca a mão na massa E ergo a casinha E material E vou caçando Desculpa te cortar E um passo de cada vez E isso Contra o negócio Paga É devagar É devagar Nós não estamos falando De 15 anos aqui Sim Nós não estamos falando De se passou 15 anos Justo Só que outra coisa O tempo passa muito rápido Muito É assim ó É assim Às vezes pode ter muito jovem Assistindo aí Vem um velho falando isso Ah esse velho está falando besteira Mas o tempo passa voando Outro dia o Júnior Estava falando para mim Mãe como passa rápido Olha ele Ele tem 18 anos Ele falou Nossa mas vamos passar rápido Não e nós estamos falando Que nós compramos o carrinho Para levar as crianças No parquinho É Tinha 3, 4 aninhos de idade Justo Já fez 18 E hoje o que ele vai fazer hoje? Vai fazer o exame De autoescola Exame escrito Exame escrito É Isso E vai passar Graças a Deus Vai Então vamos voltar Na quantinha de novo Que quantinha que eu fiz? Compre o carrinho velho Economiza Compre tudo O dinheiro que foi economizado Com tudo IPVA seguro Tudo aquelas coisas A gente compra material De construção E eu devagarzinho Sábado e domingo Vou lá e vou fazendo Demora um tempão Para levantar uma casa Do jeito que eu fazia Na época Era o meu começo Eu não tinha nada Naquela época A gente era Era É o começo O casal Não tinha nem casa Para morar direito Então eu fiz a nossa casa Depois eu comprei Um terreninho Fiz outro É isso Eu estou falando De um longo De uma vida inteira De mais de 30 anos Porque a gente está junto Vai fazer 30 anos Fazer 30 anos É Em fevereiro E eu já comecei A fazer o prédio lá Antes de namorar com você Sim Sim Eu comprei o terreninho Aquele primeiro Eu tinha 19 anos de idade Isso Né Então Resumindo a história O que que eu pensei Mais uma casinha Mais um aluguelzinho Então raciocinando Tudo Essa história Essa novela Que eu estou Que eu estou Não sei se eu estou Exagerando demais Na conversa Mas resumindo a história O que que aconteceu A gente ainda tem Esse carro Funcionando Tem muita utilidade Nunca deu gasto nenhum A casa está lá Provavelmente ela vale hoje O valor de Sei lá Dois carros zero E ainda me rende Mais de mil reais Por mês de aluguel Então se você parar Para analisar Esses 15 anos Passou voando Um carro zero Não me fez falta nenhuma E esse carrinho Serviu Até hoje E até hoje Ele continua servindo A gente muito bem Sim Então é a moral da história Qual que é a moral da história De tudo isso Que eu estou querendo dizer Que as vezes Um passo errado Que você pode dar Hoje Ele pode assombrar Você para o resto Da vida É Isso é verdade O senhor não é Não começa Com essa choradeira Não Eu fico pensando Eu conheço muita gente Que acabou dando Esse passo errado Eu também Conheço bastante gente Que deu o passo errado E é triste né É triste Porque as vezes Tem pessoas Que você já até Conversou E deu conselho E explicou Há muito tempo atrás E a pessoa Achava besteira O que a gente falava Só que hoje Muita gente também Que acabou falando Realmente você tem razão É Acabou tendo uma vida Vitoriosa Justamente Tem dos dois lados Tem isso Isso é verdade Então é É difícil É uma coisa muito complicada É muito difícil É uma coisa que Não dá pra Ninguém é igual a ninguém Ninguém pensa igual a ninguém Ninguém tem a mesma experiência De vida Igual o outro Cada um vai ter a sua experiência Cada um vai pensar De uma forma diferente Então isso aqui É que eu falei Não quero servir De exemplo pra ninguém Mas quero passar É como se fosse um testemunho Vai Justamente Do que aconteceu É que nem eu falei A gente aqui não tá Querendo criticar ninguém Que De maneira nenhuma Pelo amor de Deus Tem gente que nem a gente fala Tem gente que se sente feliz Comprando um carro novo Tem gente que se sente feliz Comprando uma roupa nova Uma moto nova Cada um tem a sua vida E resumindo na história O que que é O mais importante É a felicidade mesmo Justamente Não importa O que você vai fazer O que você vai deixar de fazer Se você estiver se sentindo bem É o mais importante Você não tem que Que seguir regra nenhuma Você tem que ser uma pessoa livre E fazer o que você Tem vontade de fazer E o que você vai se sentir bem fazendo É que nem eu falei É só uma Tudo esses vídeos Que eu gravei No começo Eu sempre parava Pra trocar uma ideia E comentava alguma coisa Então eu percebi Que muita gente gostava De tudo isso daí E hoje eu acabei fazendo esse vídeo E tem outra coisa Que eu queria comentar também Às vezes tem pessoas Que ficam Às vezes comentam Assim nos vídeos Ah, e por que vocês não viajam É que nós A gente Como é que você diz Tem pessoas que acham Que a gente não é feliz Sendo assim Nós somos muito felizes Assim Porque nós vivemos Assim a vida inteira É a nossa maneira De viver Não é Sei lá Eu acredito Que muito Desse negócio De felicidade De paz De Do sentimento Que a gente tem Tá tudo aqui Dentro da cabeça Então a felicidade Ela tem que estar aqui dentro É Ela não tá lá fora Não Então se eu tiver que Procurar felicidade Em um monte de lugar Eu sei que eu não vou achar Porque ela tem que estar aqui Isso E ela estando aqui Eu não preciso me preocupar Em procurar em outros lugares Então tudo que eu fizer Eu sou uma pessoa completa Em paz Feliz Então Se eu viajar Daqui Até lá no fim Do terreno Pra mim Já é uma viagem Feliz Justamente Então É que ele não Eu vejo o pessoal Às vezes comenta também A patroa A patroa A Regina Fica falando Que é férias Mas eu falo de férias Mas não é férias De sair viajar Porque Eu acho que A minha férias É tipo assim Sentar ali Ficar Sem fazer nada Isso é uma férias Pra mim Da gente ficar Fusando com horta Sabe Sem ter aquele compromisso De estar No caso Trabalhando aqui Tirar umas férias Disso aqui É né Ficar de papo com o ar Isso Escutando a mão de viola Que não se fala Fusando com gata Esse tipo de coisa Cuidando de horta É isso Cuidando de uma grama É É isso aí Mas mesmo assim Mesmo aqui Eu estando aqui Eu me sinto muito realizado Muito feliz Fazendo tudo isso Isso É E pra mim Tá bom demais Tá ótimo Tá ótimo demais Ô turminha Eu acho que Eu não vou nem prolongar Mais Vamos deixar um pouco Mais de conversa Pra outros vídeos E eu quero que vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam Se eu tenho razão Se eu não tenho Ou se vocês quiserem Deixar um testemunho Uma experiência Escreve aí Todo mundo Tá lendo os comentários Tudo que é escrito Aqui embaixo Serve pra todo mundo Eu leio todos os comentários Muita coisa Muita coisa me ajuda Me ajuda também Nos comentários Eu agradeço muito Tá bom O like O dislike E é isso daí É É só mesmo Ah eu se esmei de fazer Vamos Vamos gravar O carrinho tava aqui Tava feliz da vida Consertando ele Ele ficou uma belezinha Ficou Carrinho novo De novo E Vamos gravar Vamos gravar E seja o que Deus quiser Né patroa? Isso mesmo Então tá bom Então eu vou parando por aqui É Tudo que vocês precisarem Dos meus patrocinadores Tá tudo aqui na descrição Tem cupom de desconto Loja do Mecânico Cupom de desconto Pneu Store E vocês não esquecem De seguir o Instagram É arroba leandotorneiro Segue eu lá E quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu Tchau Tchau